Passa a passo, não, não paro Podem ver os dois com tudo, tudo mais caro Eu não sei o que é que me deu, este vazio por dentro A pensar que todo um dia pode voar com o vento Desde criança com insegurança, sem nenhum motivo Não sei o que há de errado comigo Todos os dias senti-me tão fraco A pensar que um dia vou se chamar de fracasso Mas mesmo assim eu não paro, porque não é para mim que eu faço É por aqueles que dizem que um dia eu vou dar o salto Vou dar o salto Passa a passo, não, não paro Até ver os meus com tudo, tudo mais caro Não, não paro, passo a passo Estou mudado e não vejo mal nisso Passa a passo, não, não paro Até ver os meus com tudo, tudo mais caro Não, não paro, passo a passo Estou mudado e não vejo mal nisso Eu não sei o que é que queres que eu faça Obrigado aos meus pais por não faltar comida em casa Com mais um som lançado, estamos em altas Metade dos sons críticos que me vem na alma Todos os dias a mente faz com que feche a cara Este é o único sítio onde eu tiro a máscara Letras não me faltam, fica descansado Pausa, pôr o refrão pra dar mais um bafo Passa a passo, não, não paro Até ver os meus com tudo, tudo mais caro Não, não paro Passa a passo, estou mudado E não vejo mal nisso Passa a passo, não, não paro Até ver os meus com tudo, tudo mais caro Não, não paro Passa a passo, estou mudado E não vejo mal nisso Falar do passado, isso não me afeta É ele que eu uso em cada letra Minha mãe disse filho vai à luta Eu segui o teu conselho, vou lançar a rua Esta vida é difícil, é o que eu vejo E tenho que lutar pelo que desejo Mas meu bro Sou humilde mas não tenho palas na cara Duvido mais das pessoas quanto mais o tempo passa Os próprios sentimentos dão-me cabo de cabeça Perdoar não significa que eu esqueça Construí o meu círculo sem compasso Com esta obra-prima, essa encarnação do Picasso Passo a passo, não, não paro Até ver os meus com tudo, tudo mais caro Não, não paro Passo a passo, estou mudado E não vejo mal nisso Passo a passo, não, não paro Até ver os meus com tudo, tudo mais caro Não, não paro Passo a passo, estou mudado Passo a passo, não, não paro E não vejo mal nisso E não vejo mal nisso A CIDADE NO BRASIL